O Centro de Estudos e Pesquisas em Psicanálise está com uma programação de palestras gratuitas. Quem conta mais detalhes é Kelly Nascimento. Kelly, qual o objetivo das palestras? Olha, o objetivo das palestras é levar o indivíduo no conhecimento maior sobre famílias, relação de família, de marido e mulher, de filhos. E qualquer pessoa pode assistir as palestras, são palestras gratuitas e abertas ao público. Onde podem ser feitas as inscrições? As inscrições podem ser feitas na Rua Bahia, número 798, na sala 201. E pode ser pelo telefone também, 3071-2552. Kelly, obrigada pelas informações. Ana Cecília Moura para o Jornal Candidés. Legenda Adriana Zanotto